Hoje o programa Fatal Fake começa com tudo. Peso e emagrecimento é o que você vai ver por aqui. Todos os nossos assuntos, eles circundam o emagrecimento definitivo. Então, mês de fevereiro foi o mês que a gente falou de vários outros temas. Mas agora passou Natal, passou Reveillon, passou o Carnaval. Tá na hora da gente voltar todas as nossas energias para o emagrecimento. Para que esse ano você finalize 2021 magra do jeitinho que você planejou. Pode ser que você já esteja no leve, já seja minha aluna e já esteja nessa jornada de emagrecimento. Se sim, parabéns. Mas pode ser que você ainda esteja planejando esse emagrecimento. E bora lá, menina, que não dá para esperar muito tempo não, hein? E para isso, eu estudei aqui e fiz alguns cronogramas de aulas que vão realmente transformar a sua vida. É importante nós pensarmos que quando nós queremos emagrecer, queimar gordura corporal, mais do que retirar um alimento do meu corpo, eu tenho que colocar alguns alimentos no meu corpo. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes eu penso, olha, mas ele falou, ah, eu estou com sobrepeso, quero queimar gordura. O que eu vou reduzir da minha dieta? Ah, eu vou tirar o pão, eu vou tirar o macarrão, eu vou tirar isso, aquilo. Tá bom, isso claro que pode ser importante sim. Mas você já parou para pensar que as pessoas que realmente emagrecem sem sofrimento, elas colocam novos hábitos, elas adicionam novos alimentos na sua vida? Esses alimentos podem favorecer a organização da orquestra hormonal e favorecer a queima de gordura. A queima de gordura, ela não acontece quando a gente retira um alimento. Ela acontece quando nós organizamos o nosso metabolismo e esse metabolismo fica a ponto de bala. Ponto de bala é a ponto do quê? A ponto de queimar as gorduras armazenadas durante todos os anos aí da nossa vida. Então nós temos uma jornada. Como que funciona a jornada aqui do ganho e depois da perda de peso? Muitos anos da nossa vida nós passamos armazenando. Vamos armazenar, armazenar, armazenar. Olho no espelho hoje e falo, realmente eu armazenei bastante gordura. Eu fiz bastante por onde armazenar essa gordura. Nenhuma gordura corporal é armazenada de uma hora pra outra. Toda a gente trabalha bastante, sabe? Come bastante coisas erradas pra conseguir armazenar essa gordura corporal. Mas passou, passou. Agora eu estou disposta a ter uma nova vida. A ter novos hábitos. A mudar o meu estilo de vida. O que eu preciso fazer pra isso? Será que é só reduzir a comida? Igual as pessoas falam aí na rua, né? Fecha a boca que você emagrece. Pra mim, não existe nada mais feio do que falar isso pra uma pessoa. Simplesmente, se você já falou isso pra alguém da sua família, você está atrapalhando completamente o tratamento dessa pessoa. Não fale isso nunca mais. Porque emagrecimento não é só ficar sem comer. Emagrecimento é usar estratégias que busquem a organização dos seus hormônios e a queima da gordura armazenada. Combinado, pessoal? Então, sempre nós vamos falar disso. Não existe nenhum alimento que te engorde e nenhum alimento que te emagreça sozinho. O processo de queima de gordura, ele acontece com um conjunto de ações que vão favorecer o seu emagrecimento. E é desse conjunto de ações que nós vamos falar aqui todos os dias com você. E você está pensando que esse conjunto de ação é coisa difícil de fazer? Não, são coisas simples, mas que vão mudar de vez por todas a sua vida. Hoje, no programa Fato ou Fake, ao invés de nós falarmos de um alimento que é ruim pra sua vida, nós vamos falar de alguns alimentos que se você colocar na sua vida, você pode dar um up no seu emagrecimento. Quer descobrir quais são esses alimentos? Então vem comigo, porque o programa Fato ou Fake está demais hoje. Convida todos os seus amigos, vem participar do programa de hoje, porque vai estar incrível. E hoje nós vamos falar do que implementar na sua dieta. Alguns nutrientes são muito importantes e são chaves para o emagrecimento e para a queima de gordura. Estes são chamados super alimentos. Você já ouviu falar em super alimentos? Os super alimentos, eles estão aqui, no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente consome ele com pouca regularidade, com pouca frequência, ou quase nunca nós consumimos. E esses super alimentos, eles vêm sendo estudados muito a fundo. Não é... Eu não tô falando pra vocês aqui da boca pra fora sobre super alimentos, não. Existem muitos estudos que comprovam que os super alimentos ajudam a queimar gordura. E quando nós falamos de super alimentos, talvez você pense, será que é um alimento muito caro? Será que é um alimento difícil de encontrar? Ah, e não! Os super alimentos, eles estão no nosso dia a dia. Eles são baratos, fáceis de encontrar. Pra você ter os benefícios dos super alimentos, você só precisa de ter constância do consumo. Porque aí você vai falar, às vezes, assim, ai, nutri, eu já consumo esse alimento. Mas você consome quantas vezes por semana? Você consome com qual frequência? Qual a regularidade do consumo destes alimentos? Então, vamos lá. É isso que eu quero que você pare pra pensar. Quando você quer queimar gordura, você tem que pensar no seu dia alimentar e não em uma refeição. Uma refeição, café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, ela não faz com que você queime ou armazene gordura. E o seu dia alimentar completo, um ciclo de 24 horas, vai fazer com que os seus hormônios estejam setados para queima de gordura ou para armazenamento. Um corpo que não está queimando, usando a gordura, quando a gente fala queimando, é um termo bem, assim, popular, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Quando nós não estamos queimando gordura, usando a nossa gordura armazenada como fonte de energia, pra falar, pra conversar, pra fazer as minhas atividades diárias, eu estou armazenando. E o armazenando é o que ninguém quer aqui. Então, quando ou meu corpo está setado, setado eu falo programado. Ou meu corpo está programado para queima de gordura, utilização da gordura corporal, ou está setado para o armazenamento. Estoque. Quem aí quer estoque de gordura? Ninguém tá querendo estoque de gordura, né, gente? Eu falo que o estoque de gordura, a gordura, né, ela é um órgão metabolicamente ativo que tem muitas substâncias importantes no nosso corpo. Então, não existe não ter gordura corporal. Todo ser humano precisa de gordura corporal. E ela é metabolicamente ativa, ela tem várias funções no nosso corpo. O problema é quando vai aumentando, excedendo a quantidade de gordura corporal. Este excesso de gordura corporal causa uma inflamação sistêmica. E esta inflamação que começa a te dar desânimo, cansaço, indisposição, começa a armazenar gordura na barriga, e começa a te dar as doenças, né, o câncer, tem muitos cânceres induzidos pela obesidade, diabetes, pressão alta, tudo esse conjunto de doenças tem a ver com o excesso de gordura corporal armazenada. Então, bora queimar essa gordura? Vamos lá! Hoje eu quero dar alguns conselhos pra vocês, que você no final dessa live vai colocar esses alimentos na sua vida, no seu dia a dia, e daqui uns dias você me conta se você não sentiu bem melhor. Eu até fiz um esqueminha aqui pra falar pra vocês bem explicadinho como que funciona essa programação de implementação de alimentos na sua dieta. Você sabia que o que você come de manhã interfere no seu emagrecimento? O que você come de manhã interfere ou positivamente ou negativamente no seu dia alimentar. Talvez o que você coma na primeira refeição interfira até no seu jantar. Por quê? Durante a noite nós passamos aí no mínimo oito horas em jejum. Aquele alimento que eu consumo em jejum, ele pode induzir um pico muito alto de insulina, que é um hormônio de armazenamento. Armazenamento de gordura. Lembra que eu falei que a gente não queria isso? Todas as vezes que eu consumo uma quantidade significativa de alimentos de alto índice glicêmico, o que significa isso? Alimentos que têm uma grande quantidade de glicose, que transformam em glicose, em jejum, esse alimento induz a minha produção de insulina, que é um hormônio que fica lá no pâncreas. Esse aumento da insulina vai fazer armazenar gordura em todo o meu corpo. Então, o café da manhã, ele precisa ser composto de alimentos que tenham fitoquímicos. Já ouviu falar em fitoquímicos? Os fitoquímicos são componentes de alguns alimentos que modulam o nível da sua insulina, que modulam o seu cortisol, que são hormônios que ajudam na queima de gordura. Olha que interessante. Os fitoquímicos mais importantes para o café da manhã, gente, papel e caneta na mão, porque essa aula de hoje é para colocar em prática, hein? Então, os fitoquímicos mais importantes para o café da manhã são as gorduras boas e as proteínas de boa qualidade. Então, no seu café da manhã, tem que ter gordura boa. E no seu café da manhã, tem que ter boas proteínas. Lembrando, se você faz a prática do jejum intermitente bem feita, porque o jejum intermitente é muito mais do que ficar sem comer. O jejum intermitente é você modular as estratégias que você faz depois que você está comendo na sua janela alimentar. Então, se você faz um jejum intermitente, é excelente. O teu corpo, em jejum, ele constrói a autofagia, né? O que é autofagia? Autofagia é um processo que acontece no meu corpo quando eu estou em jejum. Em jejum de mais de 14 horas. A autofagia é quando acontece a destruição das células ruins e a renovação para as células boas. Então, existe como passar da vida, as nossas células vão ficando um pouquinho defeituosas, são aquelas células que vão desenvolver doenças, sabe? E aí, quando nós estamos no jejum intermitente, essas células ruins são desfeitas e são renovadas, são construídas novas células, que é o processo de autofagia. Então, quando nós formos tomar café da manhã, a gente tem que, primeiro, focar nas fontes de gordura e nas fontes de proteína. Por isso que o ovo é um alimento completo para o café da manhã, porque ele tem na clara dele muita proteína e a gema do ovo é constituída de gorduras e colina que são riquíssimos em vitaminas e minerais. E é uma gordura de alto valor biológico também, né? Proteínas de alto valor biológico que vão simplesmente gerar saciedade, redução de picos de insulina. Então, um alimento perfeito para o café da manhã é sempre o ovo ou algum alimento que esteja associado aos ovos. Não gosto de ovo no café da manhã. Não existe outro alimento? Não, não é isso, gente. A gente está falando que é o melhor alimento para comer de manhã. Mas você também pode comer, por exemplo, um abacate. Você pode comer também um iogurte, que é fonte de gordura e proteína. Tem muitas opções de café da manhã que são bacanas. Então, eu estou querendo aqui dar um adentro para vocês o queijo. É uma boa opção também de café da manhã porque ele é rico em proteína e gordura. Então, esses são os principais alimentos. As frutas, elas são maravilhosas. Mas, para quem quer emagrecer, não é a melhor opção para consumir no café da manhã. Por ter frutose, é melhor que seja consumida após uma refeição que tenha gordura e que tenha proteínas. Então, sabe esses detalhes? Eles fazem toda a diferença, tá? Toda a diferença. E vamos falar agora dos superalimentos, então. Primeiro passo, então, o café da manhã que eu precisava de falar para vocês como é importante, né? Agora, os alimentos que combatem os nossos radicais livres e têm substâncias antioxidantes e vitaminas como vitamina A, vitamina C, vitamina E, flavonoides, beta-caroteno, ácidos graxos e ômega 3, estes são os superalimentos. E nós vamos começar a nossa lista de superalimentos com o que eu acabei de falar, que são os ovos. Eu, toda vez que eu vou falar de alimento bom para vocês, eu não tenho como não falar do ovo. O ovo é um superalimento, sim, de baixo custo e completo. Considerado a melhor fonte de proteína natural que existe. Os ovos são fontes de proteínas de alto valor biológico, rico em vitamina, oferece relevantes quantidades de vitamina A, T, K, B2, B5, B12. Ele é riquíssimo em minerais, especialmente potássio, fósforo, ferro, selênio. Além disso tudo, gente, o ovo ainda é fonte de ômega 3, fonte de colina. Os nutrientes que são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso cérebro. Então uma pessoa que quer memória boa, que tem uma boa concentração, que precisa de estudar, que quer ter um bom desempenho cerebral, quem não quer? Precisa consumir ovos todos os dias. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando para mim assim, Nutri, mas eu posso comer o ovo todo dia? Mas quantos ovos eu posso comer? Não excede a quantidade? E sobre isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho também. Além disso, os carotenoides como a luteína. A luteína é um nutriente fantástico que tem no ovo. Eles são importantíssimos para a saúde da nossa visão. Então quando eu consumo um ovo eu estou ajudando a melhorar a saúde até da minha visão. Vocês têm noção disso? Olha que interessante. Além disso, ele pode ajudar também quem tem problema de cataratas, todo isso, problema visual, consome o ovo todo dia. O ovo no café da manhã, ele ajuda você a reduzir o apetite, reduzir a fome, aumentar a saciedade, aumentar a disposição durante o dia. Então é um alimento que tem que ser implementado na sua vida. Nutri, mas quantos ovos eu posso comer no dia? Você, por acaso, tem medo de consumir pão? Todas as pessoas, às vezes, comem um pãozinho francês todo dia de manhã e não se preocupam com essa repetição da farinha branca todos os dias. Mas, elas se preocupam com a repetição de um super alimento todos os dias. Então eu quero dizer pra você que o ovo é o primeiro alimento que eu quero te indicar pra colocar na sua vida se você quer emagrecer. E o ideal é colocar ele no começo do seu dia. E não tenha medo de colocar ovos todos os dias. Pelo contrário, tenha medo de ficar sem essa fonte maravilhosa de saúde, de energia, de proteína. A clara do ovo tem essa proteína de alto índice biológico, né? Que ela ajuda na formação muscular. Então, muitas pessoas procuram querendo tomar whey protein, suplemento de proteína e não imaginam que o ovo é riquíssimo em albumina, que é uma proteína de alto valor biológico que constrói nessa massa muscular. Então, se você quer ter uma massa muscular bacana, consuma ovos todos os dias. Nutre, mas eu posso comer dois, quatro, seis ovos todos os dias? Até que você fique saciado. O seu corpo vai responder por isso. Não vai aumentar o seu colesterol, não vai você ganhar peso e não vai atrapalhar teu griglicérides. Pelo contrário. Então, não tenha medo de consumir ovos e muito menos da quantidade de frequência. E legal aqui o que o tio Merckx falou aqui, a preferência dos ovos é o ovo caipira. Se você tem acesso ao ovo caipira, gente, aproveite. Ou os ovos orgânicos também. É o melhor, né? Mas se você não tem acesso, pode consumir o outro também. A melhor opção é sempre o ovo caipira ou o ovo orgânico aí, né? Porque as galinhas são criadas soltas, não tem aquele estresse da galinha criada presa, né? O segundo super alimento que eu quero que você coloque na sua vida hoje, pode ser que seja às vezes um pouco mais difícil de encontrar em alguns lugares. Mas se for fácil de encontrar, opte pelas frutas vermelhas. As frutas vermelhas, que é o morango, o mirtilo, a acerola também entra nesse grupo. Sempre é legal, gente, nós pensarmos em colocar as frutas da estação. Não precisa ficar comprando fruta cara lá no Hortifruti, não. Compre sempre as frutas da estação. Se nós comprarmos a fruta da estação em cada estação do ano, nós vamos estar consumindo menor quantidade de agrotóxicos. Porque, por exemplo, o morango tem uma época do ano que ele é propício para o aumento, certo? Do consumo ser natural. Essa época do ano vai ter que usar menos agrotóxico para ter produção dele. Em outras épocas do ano, você também vai encontrar esses alimentos no supermercado, mas eles vão ter que usar mais agrotóxico para essa produção acontecer. O mesmo acontece, por exemplo, com a manga. Tem uma época do ano que é época de manga, natural. Essa época de manga, as mangas não precisam de agrotóxico em tanta quantidade para elas amadurecerem, porque é natural que elas produzam mais naquela época do ano. Já umas outras épocas do ano, às vezes a gente encontra a manga o ano inteiro no mercado, mas essa manga foi muito adicionada de agrotóxicos. E quando a gente está falando de implementar superalimentos, nós temos que também tomar cuidado para não consumir alimentos que têm muito agrotóxico. Difícil, né, gente? Não é fácil. Tem que pensar nisso? Tem. Mas não tem que colocar isso na cabeça tanto também, não, porque senão vocês vão ficar bitolados. Eu fico até com medo de falar sobre agrotóxico para vocês. Por quê? Entre comer uma fruta com agrotóxico e não comer a fruta, eu fico com consumir a fruta. Então, as frutas vermelhas, elas têm os flavonoides e têm muita vitamina C. Nós estamos vivendo um momento mundial de medo, né? Essa questão do Covid, do coronavírus, parece que não vai embora, né? Está voltando aí e não está nada fácil. O que eu tenho que falar para vocês é cuidem do seu templo, cuidem de vocês. E claro que vocês vão se prevenir, usar máscara, vão ficar aglomeração. Isso é muito importante. Mas eu considero mais importante estar com o sistema imunológico blindado. Blinde o seu sistema imunológico se você tem medo de ter a contaminação por esse vírus. Porque mesmo que você tenha essa contaminação por esse vírus, o seu sistema vai combater ele com certeza e você vai reduzir os riscos de ter um agravamento da doença. Então nós focamos hoje a live de super alimentos porque quando você coloca os super alimentos na sua vida, você melhora o seu sistema imunológico. E como nós sabemos que está aí todo mundo passando por um medo novamente do Covid, aqui onde eu estou no Rio Grande do Sul, bandeira preta, realmente está bem grave a situação. O que a gente tem que fazer? Colocar os super alimentos todos os dias na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida de todo mundo que você ama. E se todo mundo colocar os super alimentos na vida das pessoas, a gente vai ficar mais blindado, com o sistema imunológico mais blindado, tá bom? Então consuma frutas vermelhas. Ela ajuda também no combate da obesidade, do diabetes, doenças cardiovasculares, contribui para a saúde dos ossos, pressão arterial, prevenção de câncer, coração. Olha que maravilha! As frutas vermelhas são um mundo de nutrientes, né? Coloque na sua vida, coloque na sua vida. E outra coisa legal das frutas vermelhas é que elas ajudam também, como tem muita vitamina C, na saúde da pele, né? A reduzir aí as ruguinhas, então ajuda muito as frutas vermelhas. Como que eu vou comer frutas vermelhas, Núte? Se você tiver acesso a acerola, consuma aí pelo menos umas 10 acerolinhas por dia. Se você tiver acesso a morango, consuma o morango, mirtilos, né? É uma fruta, ele é mais caro, mas se tiver acesso aí, consuma. Melancia, consuma esses alimentos todos os dias. Às vezes a gente até gosta de frutas vermelhas, mas consome assim, uma vez na vida. Às vezes a gente até gosta de ovo, mas não coloca ovinho para cozinhar todos os dias para comer junto com o almoço. O que que custa colocar um ovinho para cozinhar para comer junto com a minha salada, com a minha refeição? Faz isso, vai mudar a sua história, vai mudar a sua imunidade, a sua saúde. E quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de imunidade. Agora, o terceiro super alimento que eu não posso deixar de falar para vocês, que aqui em casa a gente consome muita quantidade, é o alho. Eu vivo falando do alho nas minhas redes sociais e preciso falar para vocês também. O alho a gente precisa consumir diariamente. se você consome alho todos os dias, você derruba a metade das chances que você tem de ter câncer. Olha que legal. Isso é um estudo, viu gente? Eu montei os estudos aqui e estou até acompanhando para ler com vocês. O alho também é responsável por promover um processo semelhante à limpeza do organismo, descartando as células velhas que não estão mais funcionando como deveriam. Além disso, o alho também pode ser considerado um aliado ao tratamento de resfriados, hipertensão, prevenção de problemas cardiovasculares e fortalecimento do sistema imunológico. Lembrando, o alho não pode ser amassado e guardado na geladeira. As propriedades dele, que é a alicina, ela é realmente, você consegue utilizar todas as propriedades em pleno, no pleno potencial dela quando você amassa o alho na hora e faz ali na sua refeição. e claro que alho cru, gente, não é a coisa mais gostosa do mundo, mas é a melhor maneira de consumir a alicina. Então, o alho é um super alimento que tem essa alicina e o modo de fazer muda tudo. Então, se você faz aquele tempero que deixa pronto na geladeira, você pode até fazer, não tem problema, mas ele não vai ter a mesma funcionalidade do que você amassar o alhinho ele na hora e consumir ele, não fritar tanto ele, não deixa ele ficar tão seco, deixa ele ficar mais cruzinho e se der para consumir cru, melhor ainda, né? Se não for conversar com ninguém de perto, né? Porque se for conversar, o alho tu não vai ficar os melhores não, mas pelo menos você está com a tua imunidade boa. O alho é muito importante, muito, muito, muito. O quarto super alimento é o abacate. Por muitas vezes, o abacate foi considerado um vilão do emagrecimento. Acredite se quiser, uma fruta natural que Deus criou e deixou para nós aí, como pode ser vilão, né? O abacate ele é rico em vitamina E, A, B1, B2, gorduras monossaturadas e sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio. Seu acentuado valor energético é relacionado com o conteúdo de gordura, responsável pelo colesterol HDL. Todo mundo sabe aqui que o HDL é o colesterol que a gente tem que ter mais alto, não é? É o colesterol bom, que ajuda a saúde do nosso coração. E o abacate é um alimento que ajuda a aumentar o nosso HDL. Olha que interessante. E abacate é uma fruta que muita gente não consome. Ou se consome só na época do abacate, né? Ele é rico também em glutationa, que é um antioxidante poderoso, considerado o mais poderoso do nosso corpo. Olha que interessante. Como que eu uso o abacate? Tem uma época do ano que é época de abacate. E lá em Minas, pelo menos, eu não sei onde vocês estão, lá em Minas, quando é época de abacate, dá muito abacate. Todo mundo doa o abacate um pro outro. E aí eu ganho muito abacate normalmente. Não sei se vocês viram na última época, a moça que trabalha comigo e levou aquele tanto de abacate lá pra casa. E o que é o problema do abacate? Quando ele amadurece, ele amadurece todos de uma vez. E aí você não consegue dar conta de comer todos, né? O que eu faço? Eu retiro a polpa do abacate e congelo porções da polpa. O abacate congelado tem a mesma propriedade de você comer ele puro. Só que você não vai liquidificar ele nem nada. Você vai só retirar a polpa dele, colocar em porções pequenas. Então eu guardo às vezes num saquinho ou em potinhos pequenos e congela. Aí eu deixo meu freezer cheio de potinhos de abacate. Quando eu quero usar todos os dias, eu tiro um potinho daquele e coloco no liquidificador com leite de coco ou com uma banana e faço uma vitamina. Shake com abacate, banana, leite, se você não tem intolerância, ou leite de coco. Fica uma delícia. Super nutritivo, não é? E fácil de consumir. Agora, se você tem abacate na sua cidade, não deixe de consumir. Teve um estudo que mostrou, que eu quero até falar pra vocês, que o consumo de duas colheres de abacate todos os dias antes de dormir regulava a nossa fome do dia posterior, do outro dia. Por quê? Como o abacate tem uma fonte de gordura boa, consumir essas duas colheres na ceia antes de dormir, você acordava com menor apetite, com mais disposição, com mais energia. E tem tudo a ver, né, gente? No lugar, então, de consumir, por exemplo, um biscoitinho ou uma bolachinha na ceia antes de dormir, consuma duas colheres de abacate. Então, esse é um alimento que eu acho que vocês seriam colocar na sua mesa todos os dias mesmo. E não é um alimento difícil de achar, né? Eu acho que dá pra achar em qualquer lugar. Vamos lá. E o quinto e último super alimento que eu quero orientar vocês a usar, principalmente nessa época de coronavírus, nessa época que a gente tem que blindar o nosso sistema imune e emagrecer. Vocês viram que uma coisa não está desligada da outra? A imunidade e o emagrecimento elas estão juntas. Então, muitas pessoas relatam pra mim que quando emagrece diminui a sua imunidade. E o que eu falo pra elas? Olha, se você emagreceu e a sua imunidade diminuiu é porque você não fez uma alimentação correta. Por quê? Quando você emagrece de maneira correta você coloca vitaminas, minerais, gorduras, proteínas na sua vida. Então, a sua imunidade ao invés de reduzir ela aumenta. E também, né, a gente não pode esquecer que a obesidade é um fator de risco para o coronavírus e para as outras doenças também. A obesidade é um processo inflamatório que traz doenças. Então, você estar obesa prejudica completamente a sua imunidade, te deixa muito mais susceptível a contaminar-se por qualquer vírus e bactérias. O quinto alimento que nós vamos falar que é o superalimento é o brócolis. O brócolis é fonte de cálcio, rico em proteínas. Então, os vegetarianos de plantão usem e abuse do brócolis e ainda ajuda a prevenir o câncer de próstata. Então, os homens não podem ficar sem o consumo de brócolis. Mas, para as mulheres, ela ajuda também a prevenir o câncer de mama. Tem muitos alimentos relacionados. Por ser um antioxidante, ele atua na prevenção de diversos tipos de câncer. De mama, do colo do útero, como eu já falei para vocês. Além disso, ele oferece quantidades significativas de beta-caroteno, zinco, selênio e é um grande aliado para fortalecer o sistema imunológico. Olha só! Oferece também potássio, então tem quem tem muita cãibra, quem tem uma fraqueza nas pernas, quem tem muito cansaço nas pernas tem que consumir mais o brócolis. O magnésio também tem muito no brócolis. Então, quem tem assim, precisa de ter mais energia, de mais disposição, precisa muito melhorar o magnésio. Eles regulam também, ajudam a regular também a pressão sanguínea, quem tem pressão alta. O consumo de brócolis acaba por ser um ótimo controlador de insulina. Olha que interessante! Lembra que eu falei que quando a gente quer emagrecer, a insulina tem que ser regulada? O brócolis é um fator que regula a sua insulina. Por quê? Ele tem pouquíssimo açúcar e ele tem muitas fibras, então ele faz esse controle dentro do nosso corpo. Além de ter muito ferro também, né? Veja, tal verde escuro é muito importante a gente consumir todos os dias. Quando a gente fala desses cinco super alimentos, eu quero que você pare pra pensar. Mas não no esporádico, todos os dias. Quais desses cinco alimentos ou os cinco você consome todos os dias? Então, esses cinco super alimentos, como é que é a vida de vocês aí? Vocês consomem esses cinco alimentos? Quando a gente fala de melhorar a imunidade pra estar forte, estar blindado contra o coronavírus, isso não quer dizer que você não vai ter contato com o vírus, tá? Quero que vocês deixem bem claro isso. Isso quer dizer que se você tiver o contato com o vírus, você vai recuperar melhor. Porque a sua imunidade vai estar blindada. O contato com o vírus não tem nada a ver com a sua alimentação. Então, se você vai contrair ou não o vírus, independe do alimento que você consome. Porque você pode estar andando aqui e contrair o vírus. Isso não tem como a gente evitar. Mas o que a gente pode é estar mais fortalecido pra que quando esse vírus chegar até mim, se ele chegar, eu esteja preparada pro meu sistema imunológico driblar ele aí com tudo, né? E os sintomas serem mais a menos, a gente conseguir se recuperar e não ter uma condição mais grave do vírus, né? Vocês podem parar pra observar as pessoas que têm muito os sintomas mais graves do COVID, que chegaram a óbito, as pessoas que têm aquelas, que vão internadas mesmo, com certeza, o sistema imunológico delas estava fraco. Elas não estavam aí com a imunidade boa. Porque uma imunidade boa não se constrói do dia pra noite. Então, não é agora que o coronavírus tá aí que eu vou construir minha imunidade. A imunidade se constrói no longo de anos. Então, às vezes, vem esse vírus aí pra gente ter um alerta de se cuidar melhor da nossa imunidade. Então, às vezes, coisas tão simples, né? Colocar um ovo na minha vida todos os dias, colocar brócolis ou couve ou rúcula, um vegetal verde escuro todos os dias na minha vida, ao invés de usar tempero industrializado, que é péssimo pra minha saúde, eu vou começar a usar o alho todos os dias pra mim, pra minha família. Olha que coisa simples de colocar frutas vermelhas. É simples, mas não pode ser esporádico. Porque, muitas vezes, a rotina não tem densidade nutricional. Quando eu falo de densidade, algo denso em vitaminas, minerais, gorduras, proteínas, carboidratos, eu não tô falando de você tirar carboidrato, porque eu não sei se você sabe, todos os alimentos têm carboidrato. O abacate tem carboidrato, os ovos têm carboidrato, a carne tem carboidrato, tudo tem carboidrato, são alimentos perfeitos. Então, eu estou falando muito mais em você colocar na sua vida do que você retirar. Então, esse programa fato ou fake de hoje, eu quero dizer que colocar os super alimentos na sua vida é fato. Que você vai melhorar a sua imunidade, que você vai queimar gordura, que você vai ter mais energia e disposição. Custa fazer isso, turma? Fala a verdade? É bom demais, não é? Cuidado, gente. Tão simples, né? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem.